É muito fácil criticar o nosso jeito de adorar Mas quem conhece a palavra louva a Deus pra valer Deixa o far e seu criticar, ele não sabe o que é adorar Não se cale, senão as próprias pedras vão declamar Nós temos motivo, nosso rei vem aí Saltando e pulando a gente saia aqui Tire o pé do chão, comemore-se, você vai subir Tire o pé do chão, se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui, Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão, se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui, Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Deixe de lado a preocupação Escancare o coração Sinta forte esta alegria Te envolver Vamos juntos adorar Não se contenha, pode saltar Esta é a festa daqueles que vão voar Jesus Cristo vai aparecer Nas nuvens do céu pra nos receber Tire o pé do chão, se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui, Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão, se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui, Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Agora aquele que vai subir Agora aquele que vai subir Bata palmas Agora aquele que vai subir Dá glória a Deus Glória a Deus Agora aquele que vai subir Cante aleluia Aleluia Tire o pé do chão, se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui, Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão, se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui, Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão, se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui, Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão, se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui, Jesus Cristo vem aí Pra nos levar Tire o pé do chão, se prepare pra voar E se prepare pra voar Tire o pé do chão, se prepare pra voar Comece a ensaiar aqui, Jesus Cristo vem aí Pra nos levar